Fala galera, Vitor aqui, o seu coach sistêmico. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ego. Vamos falar um pouquinho sobre os conceitos psicanalíticos introduzidos por Siglo Freud e que até hoje são de grande valia para que a gente possa entender a melhor maneira de agir e de entender como o nosso inconsciente, o nosso consciente funciona e como transitar sobre eles. A partir do momento que você tem a intenção, tem... De melhorar, de evoluir, é muito importante você entrar numa jornada de conhecimento e eu estou aqui para lhe ajudar. Então vamos lá, pessoal. Então, pessoal, o ego é um meio campo. Como se tivesse um time de futebol, você tem o ataque, você tem a zaga e você tem o meio campo. O ataque quer fazer gol toda hora, quer a bola, quer chutar gol toda hora. A zaga não quer que a bola chegue lá de lugar nenhum, não quer deixar a bola passar por ele. E o ego é o cara que tem que ficar pegando a bola da zaga e levando até o ataque. E aí ele tem que decidir em qual momento a bola tem que ir lá na zaga, voltar lá atrás e recomeçar ou quando ela tem que ir para o ataque. Então ela vai fazer a regulagem. Basicamente seria entre o prazer e o dever. Então basicamente seria isso. E ela faz a regulagem entre o prazer e o dever. O objetivo é você estar sempre saudável e com uma saúde emocional em dia, você vai conseguir definir qual é o momento e qual é a medida correta de prazer e de dever. De modo que se mantenha um equilíbrio. Não pode haver mais dever e menos prazer, nem mais prazer e menos dever. Então basicamente o ego é isso. Ele é responsável pela direção e avaliação que determina as vivências e os atos do indivíduo. Pessoal, aproveita aí, se inscreve no canal, curte e compartilha. Marca pessoas aí para poder assistir esse vídeo. Pessoas que podem ser ajudadas pelo vídeo. O que precisam do conteúdo, precisam do conhecimento. Beleza? Aproveita lá para ter conteúdo, doses homeopáticas diárias. O Instagram, VHO Araújo. E a nossa página no Facebook, Instituto Meson Pi. A página onde a gente divulga os nossos eventos presenciais e online. Valeu pessoal? Então vamos lá nesta jornada. Bom, ela é a única região que fica em contato com a realidade. E ela vai emergir durante a infância. Primeiro vem o IT e por volta de 5, 6 anos a gente vai ter a formação do ego. Essa formação vai se dar a partir do momento em que a criança começa a se deparar que ela não está sozinha no mundo. E que por mais que ela comece olhando os pais, a criança primeiro está centrada nela, depois centrada nela e na família dela. Ela vai ampliando essa visão de mundo conforme ela vai vivenciando as coisas e notando como as coisas estão, como elas são e como elas circundam esta criança. E ela vai entender que existem eventos que acontecem independentemente dela e que também não vão afetá-la diretamente. E é a partir desse momento que ela começa a comunicar com a realidade. E aí ela vai começar a construir esse ego. É um contraponto ao prazer. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Porque ela não é contra o prazer. Beleza? Ela vai, como eu falei, é o meio campo. Ela vai fazer essa ligação. É tipo, olha, faça isso. Não, mas se eu fizer isso, pode acontecer isso e isso. É isso mesmo que você quer fazer? E se der aquele resultado ali? Ela não está impedindo de que algo seja realizado. Ela simplesmente faz um contraponto. Ela mostra uma nova perspectiva. Funciona segundo o princípio da realidade. Então, para ela, há uma ideia lógica. E pode acontecer determinadas coisas. Ela vai tentar avaliar. O ego é muito importante e fundamental justamente para que se possa, tá? Se possa justamente buscar esse equilíbrio. Controla o que, né? E de certo modo também como comunicamos ao mundo externo. Inclusive, algumas coisas são e surgem de tal maneira. E principalmente quando a gente quer esconder algumas coisas, né? As tais segundas intenções. Ali, o ego, de certo modo, está agindo. O ego, de certo modo, está o quê? Falando. Beleza? Para ser menos agressivo ao mundo externo. Comunicar o que está no id, mas de uma maneira menos agressiva. O ego, ele funciona como um grande eufemismo. Quando vai se comunicar o que está no id. É a função do ego. Até mesmo quando a pessoa tenta esconder algo, né? Em formas de brincadeira. Isso ainda é o controle do ego falando. Tenda sobrepor, tá? Esta realidade ao prazer. Beleza? Então, ela está ali. Entendendo como as coisas são. O limite que elas estão. E, ó. Ela está sempre sobrepondo isso. E é muito importante que você compreenda. Que você entenda como isso funciona. E aí, entra sempre numa questão que eu bato bastante. Que é a questão do consciente e do inconsciente. Porque, justamente, o ego é o único que vai navegar nos dois setores indiscriminadamente. Na verdade, nos três, né? Na consciência, na pré-consciência e na inconsciência. E é justamente por isso, né? Que ele é o grande tomador de decisões. É como eu falei. É o meio campo. Ele vai lá na zaga. Ele vai lá no ataque. E ele é responsável, né? Para dizer quando a bola tem que estar na zaga e quando a bola tem que estar no ataque. Você consegue compreender isso? É muito importante. Que você fique muito claro para você. Porque isso tem que ser de uma maneira simplória, simplificada. Porque trata-se de nós. E aí, você vai começar a compreender e entender. A que ponto você está numa busca enfreada pelo prazer. Ou até que ponto você está num freio exagerado. Então, é muito importante que você compreenda que não tem que ter breques. Mas também não pode ter só o breque. Tem que também ter os momentos de alegria, de emoção. Os momentos que você vai saciar as suas pulsões. Justamente para não acontecer o que acontece muito. Que é aquela explosão emocional. Onde ocorre o surto. Ou ocorre um surto. É parcialmente consciente. Uma ideia para você poder exemplificar. Vamos pensar numa mulher que gosta de utilizar saias. Bom, conscientemente, ela pode dizer assim. Olha, eu gosto de usar saias porque aonde eu vivo é muito quente. E a saia é mais confortável. E isso é o quê? Porque é uma decisão consciente. Beleza? Mas também pode ser pré-consciente. Porque ela sabe que em um determinado momento, quando ela utiliza saia, as pernas dela, ou a pose dela, ou a maneira que ela está vestida, ou se ela está mais produzida, ela normalmente é melhor tratada. Ela é mais vista? Então, isso é algo pré-consciente. Ela usa, mas ela não pensa assim. Olha, eu vou usar porque hoje eu quero provocar. Hoje eu quero causar. Beleza? Não. Isso está no pré-consciente. Ela sabe que quando ela está assim, ela chama mais atenção. Ela é melhor tratada. Então, de certo modo, ela se sente mais confortável. Então, você já vê que há uma negociação sentimental, não apenas racional. Ou inconsciente. Quando, por exemplo, ela gosta, ela se sente bem ao utilizar saias, porque quando ela era criança, ela tinha dificuldade em evacuar. E ela era constantemente reprimida por isso. É o pai dizendo, menina, você tem que aprender a segurar. Qualquer lugar que vai, tem que ir no banheiro. Não pode ver um banheiro novo, que tem que experimentar o banheiro. E a menina usava as saias, justamente porque a saia, ela facilitava o processo. Porque ela estava de saia, então, era mais fácil ela fazer esse processo. Até que fosse em qualquer lugar. Vamos supor, se fosse na rua, a pessoa está andando na rua, toma uns bricotico, sabe como é que é. E aí, ela não tem lugar para ir, vai na rua mesmo. Se tiver de calça, vai ser bem mais difícil. Se tiver de saia, bem mais fácil. Agachou ali e fez a necessidade. Está entendendo como funciona? Então, o ego, ele vai negociar com isso. Se não houver a possibilidade, ele vai dar a mão ao id e vai permitir que ela faça na rua. E se não for, se houver a possibilidade, vai... Não, não, dá para segurar um pouquinho mais. Está doendo, mas dá para segurar um pouquinho mais para chegar em casa, para chegar em um local. Então, você precisa entender como funciona o ego. E eu comecei justamente a explanação por ele, que é mais importante você entender como o ego funciona, como é feita essa negociação, porque é a partir dele, do aprimoramento e do fortalecimento dele, é que você vai se construir emocionalmente. E aí, você vai evitar a busca desenfreada pelo prazer, mas você também vai fugir da repressão desenfreada. Então, você precisa ter uma ideia básica disso para que você possa tomar as decisões mais assertivas. A vida se trata disso e aí você vai entender as suas pulsões e a partir dela você vai fortalecer o seu ego e vai criar mais mecanismos para lidar com ele. Então, como eu já havia falado, ele toma decisões tanto conscientes quanto inconscientes. Nesses exemplos que eu mostrei para você. o ego trabalha entre o id e o superego, como eu já vinha falando anteriormente, e um quarto fator, a gente ainda tem a negociação dele não somente com a demanda individual, mas também com a demanda externa. Com as pessoas, com o mundo que cerca aquele indivíduo. Então, além de negociar internamente com o id e o superego, ele tem que fazer o quê? agradar a plateia. Fazer gol e não tomar gol. Mais ou menos isso. Se você faz um gol e você não toma gol, 1 a 0, vitória, sucesso. Você está conseguindo compreender como funciona? O exemplo é bem prático e bem comum para que todos consigam compreender da maneira mais simples. e aí a gente tem que tomar muito cuidado com essas pressões. As pressões tanto do id quanto do superego e do mundo externo. Hoje a gente está vivendo uma crise em que vamos dizer assim, uma epidemia ou uma pandemia em que a ansiedade tem sido uma tônica. Ela vai ser um resultado depois da pandemia que são as crises de ansiedade que já estavam acentuadíssimas. O percentual estava muito elevado por quê? Porque justamente a pressão do mundo externo por causa do advento da informática ele ficou maior, ela ficou mais próxima. Ela entra dentro, ela invade a casa das pessoas, ela invade a intimidade das pessoas. E sempre essa pressão muito forte em cima do ego ela gera o quê? Ansiedade. Será que eu vou conseguir? Essa é a frase da ansiedade. vai dar errado? Não acontece? Está demorando muito? Justamente por causa dessas pressões do It em querer saciar o seu prazer da conquista e também a resposta que tem que ser dada ao mundo externo que você não pode falhar que você não pode fraquejar. Para se defender o ego ele vai usar os mecanismos de defesa dele. O primeiro é a alienação. Primeiro é a alienação. Esse é um mecanismo muito importante fingir que nada está acontecendo. Esse é um grande mecanismo de defesa. É natural. Então quando você fala com uma pessoa olha você é um alienado fulano alienado e tal 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 olha é a maneira que ele tem de lidar com as pressões. E aí você está apontando nos dedos fazendo o que? Culpando ele ou culpando fatores adversos que também é uma maneira de que? De se defender dessa pressão que nós temos que nós encontramos do ID do super ego e do mundo externo da torcida. Então é ali a zaga para não tomar gol o ataque para fazer gol e a plateia os torcedores para poder vencer ver o time deles vitorioso. Então é assim que você precisa compreender. Então culpar outras pessoas culpar fatores adversos é isso. Exemplo você culpa Deus culpa religião culpa né ah eu fiz tal coisa porque eu estava possuído já ouviu isso alguma vez na sua vida sim ou não com certeza né então isso é um mecanismo de defesa errar é humano culpar alguém é o que? é um mecanismo de defesa beleza pessoal tá ego versus id muitas pessoas acham que é uma luta do ego versus id mas eu deixei bem claro isso gosto de repetir que na verdade não o ego ele justamente negocia com o super ego e com o id tá o melhor caminho a melhor maneira tá e buscar sempre o equilíbrio tá fazer a coisa certa na hora certa e no lugar certo tá e na medida certa exemplo uma roupa que você tem que comprar tá você vê uma roupa muito bonita e vai até a loja ao entrar na loja e pedir pra ver a roupa na mão ou pra experimentar você olha o preço e vê que o preço tá muito caro o id é o prazer eu quero isso isso vai me deixar é é bem confortável isso vai me fazer chamar mais atenção tá vou me sentir realizado com esta com esta roupa em compensação o super ego sabe que aquilo ali vai apertar as coisas na sua família tá pode até faltar dinheiro pra pagar uma conta de luz pra comprar comida pra fazer o básico tá e o ego vai fazer essa negociação tá da melhor maneira possível vamos supor talvez parcelado em várias vezes não tá talvez buscando uma roupa parecida mas com o preço menor tá então o ego ele vai fazer esse trabalho tá o ego se diferencia do id quando o bebê aprende a se diferenciar do mundo ao seu redor e como já havia falado antes né o bebê ele inicialmente olha pra si depois ele olha pra sua família né são seus pais se tiver irmãos e irmãos depois ele vai olhar para os parentes depois para a comunidade próxima depois ele vai olhar né pra pra sociedade ele vai abrindo o leque como se fosse né cascas de cebola tá vigotes que chama isso de ZDP né zona de desenvolvimento proximal tá o id não é impactado pelo ego é muito importante ressaltar isso o id não é impactado pro ego ele vai se manter da mesma maneira ao longo da vida toda como eu já falei né o ego ele administra as exigências irrealistas do id por isso é importante estar sempre saudável emocionalmente tá e conhecer o conhecimento é a primeira base depois com o conhecimento racional você vai buscar o seu autoconhecimento o ego o ego nos ajuda a compreender e aceitar as coisas como elas são mesmo em momentos extremos como fome dor perda e etc tá e aí ele vai dizer por exemplo negociar com a gente que aquilo não é para sempre que apesar disso tem isso aqui que você pode fazer ou tem isso aqui que também é bom o ego ele é prático e racional quando uma criança aí é muito importante a gente entender essa relação de punição e recompensa então algumas né algumas situações que acontecem na vida adulta elas se encontram dentro né do ambiente analítico encontra fundamento na infância justamente pela falta de ou pela desorganização ou desequilíbrio nas questões de punição e recompensa falta desorganização ou equilíbrio os pais costumeiramente tendem a bater nos filhos você tem que aumentar né sempre né e continuamente a dor isso vai desregular tá a a a a relação de recompensa e punição entre fazer algo né o id né criança vai lá e faz uma travessura e na hora de constituir de criar o ego da criança e aí o pai bate na criança a dor ela é momentânea assim como o prazer mas a significação dos dois pode ficar desbalanceada e aí o prazer tem um peso maior tá enquanto a dor tem um peso menor e aí saciar o prazer acaba compensando mais do que a dor e isso vai se perpetuando e aí entra na parte ruim onde os pais tem que cada vez mais bater nos filhos os pais eles tem que criar né maneiras né maneiras e equilibrar então cometeu certas coisas né com desvios infantis tem um peso uma ação vai ser feita e aí tem aquela valoração pra criança não perder tá a linha dessa relação de punição e recompensa e aí você começa a construir o ego se você construir um ego fortemente na criança tá com bastante mecanismo pra ela aprender a negociar a associação do prazer nós vamos construir adultos saudáveis com menos riscos de transgredir porque às vezes o prazer e o risco tá a compensação do prazer é maior né do que a dor proporcional da punição então é muito importante a postura então se você tem filhos menores você entender que principalmente nos períodos de 5 a 6 anos mas a ideia é começar antes né principalmente aos 12 mas até ali aos 6 anos de idade a gente fortalecer tá a relação e focar sempre em em um equilíbrio dessa relação punição e recompensa pra justamente é construir a ideia de que obter o prazer nem sempre é válido tá porque devemos evitar as punições fazer coisas erradas geram punições hoje nós vemos que o problema da criminalidade do Brasil passa muito por isso tá a nossa população de baixo nível intelectual emocional vem produzindo crianças de nível de baixo nível emocional intelectual emocional mente falando então nós temos um aumento progressivo da da dos assaltos dos crimes justamente para saciar a essa questão do prazer e aí as crianças vão aprender a adiar a obtenção do prazer aí chega aos cinco seis anos de idade nós temos a questão do superego por isso que é importante a gente trabalhar a questão da criação da criança essa questão da punição e da recompensa até a chegada do superego e aí o ego vai ser construído a gente vai construir ali paradigmas na criança de modo que ela vai conseguir ter um equilíbrio essa entre a obtenção do prazer e o mundo externo espero ter abertamente de vocês ter ajudado e que vocês a partir do conhecimento que eu passei possam evoluir na vida de vocês valeu pessoal um grande abraço e se inscreve no canal curta e compartilhe marque os amigos aí no comentário e também deixe suas dúvidas para que eu possa estar fazendo novos vídeos valeu pessoal um grande abraço e um beijo do VH do VH do VH e um grande abraço e aí no do VH